A Cidade das Crianças em Rio Preto também é uma das opções de lazer para os pequenos hoje. Por isso, nós vamos falar agora com a Joyce Cremonese. Joyce, bom dia! Tô vendo que já tem muita gente por aí. O que tem de programação? Bom dia, Rodolfo. Um ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, tá assim, né? Como a gente costuma dizer. Muita criança e muita família. Teve gente que trouxe até cadeira de praia. Tá aqui na sombra, aproveitando mesmo esse Dia das Crianças. Tem muito brinquedo e muita novidade também, especialmente para hoje. E até domingo eu vou conversar agora com o Nasser, ele que é administrador aqui da Cidade das Crianças. E vai contar para a gente tudo que a molecada vai encontrar aqui hoje. Nasser, o que vocês prepararam aí para esse dia ou esses dias das crianças? Bom dia! Sim, de hoje até domingo a gente tem uma programação especial para as criançadas. A gente tem o trenzinho, tirolesa, fonte interativa, tobogã gigante. A gente colocou cinco brinquedos infláveis. Ainda vai ter todo o mecânico, futebol de mesa. A gente tem pipoca, degustação de sucos naturais. E 20 monitores para atender a criançada até domingo. E quem quiser, então, ainda dá tempo, né? Hoje fica aberto até que horas? Sim, o parque está aberto até as 17 horas. São todos bem-vindos a vir o dia na Cidade da Criança com a gente. E a estrutura, né? Qual a estrutura que vocês oferecem aqui para os pais, para as famílias? Sim, a gente tem os quiosques para as famílias. Ó, travou um pouquinho lá o sinal da Joyce. Ela está pela internet, mas a gente deu para perceber que tem muita coisa bacana lá aparecendo. A gente conseguiu dar o recado. A gente vê a criançada aí aproveitando ao máximo, ao ar livre, para correr, para se divertir. Isso realmente é muito importante e vale a pena. Então, quem puder, já leva a criança também lá para passar esse dia especial, porque elas merecem, né?